Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, querido irmão, querida irmã, sejamos todos muito bem-vindos ao Santuário Nacional, bem-vindo, bem-vinda você que se faz presente aqui em Aparecida, também sintam-se igualmente acolhidos, todos que se conectam conosco através da rede Aparecida de Comunicação, juntos nós formamos esta grande comunidade que reza e vive a Palavra de Deus. Nós estamos reunidos na Capela de São José para juntos em comunidade celebrarmos a Eucaristia, também vivenciarmos a nossa fé nesta tarde de terça-feira, onde nós também somos convidados a celebrarmos Nossa Senhora, nós que estamos vivenciando o início da novena da Rainha Mãe Padroeira do Brasil, nós também rezaremos esta celebração eucarística em memória de Santa Maria, Mãe do Senhor. Vamos, queridos irmãos, queridas irmãs, nos colocarmos todos em pé neste momento, nós iniciaremos a nossa celebração eucarística cantando. Esta celebração será presidida pelo Padre Flávio de Oliveira e Souza, que é missionário redentorista e trabalha aqui na Pastoral do Santuário Nacional. Vamos juntos iniciar, cantemos. Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida Aparecida. Virgem Santa, Virgem Bela, Mãe Amável, Mãe Querida. Amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Boa tarde para você que se encontra aqui no Santuário Nacional, boa tarde para você que nos acompanha também através dos meios de comunicação. Nessa Eucaristia, nós lembramos o aniversário natalício de Padre Adilson Ferreira de Oliveira, Padre Lucas Emanuel de Almeida e Francisca Mendes dos Santos. Acolhemos as Romarias, né? A pé que vem de Ouro Preto, de Minas Gerais, Muzambinho, Salvador, na Bahia e Taubaté, São Paulo. Sejamos bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus nosso irmão e a força consoladora do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. e Deus é que nos reúne nesta tarde, no amor de Cristo, neste primeiro dia da nossa novena, a nossa querida Padroeira, Nossa Senhora Aparecida, nós queremos agradecer poder estarmos aqui. E somos chamados também a nos colocar diante de Deus, olhando nossa vida, olhando o convite que Nossa Senhora nos faz, pedir perdão dos nossos pecados, para que possamos celebrar com o coração puro, oferecendo a Deus o nosso sacrifício de louvor. Peçamos perdão ao Senhor. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tem de piedade de nós. Senhor, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, que congregais na unidade, os vossos filhos dispersos, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Oremos, junto com as intenções aqui lembradas, que estão aqui no nosso altar também. Apresentemos ao coração do Pai, mais uma vez, aquela intenção que cada um traz do seu coração, pela qual quer rezar nessa Eucaristia. E em comunidade de irmãos e irmãs, vindo de vários lugares diferentes, rezemos uns pelos outros, lembrando de maneira especial, daquelas pessoas que pediram as nossas orações. também queremos acolher o Padre Antônio, desculpa, eu sou meio esquecido de apresentar as pessoas no começo. Padre Antônio, que celebrou agora a presidência de uma novena e está concelebrando conosco, né? Oremos. Ao celebrarmos a memória gloriosa da Santíssima Virgem Mãe do Senhor, nos pedimos, ó Deus, que por sua intercessão, merecemos participar-nos também, nós, da plenitude da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos acolher a Palavra de Deus. Quem tem lugar, pode sentar-se. Leitura do primeiro livro das Crônicas. Naqueles dias, Davi, convocou todo o Israel em Jerusalém, a fim de transportar a Arca do Senhor, para o lugar em que havia sido preparado. Davi reuniu também os filhos de Arão e os Levitas. Os filhos de Levi, levaram a Arca de Deus, com os varais sobre os ombros, como Moisés havia mandado, de acordo com a ordem do Senhor. Davi ordenou aos chefes dos Levitas, que designassem seus irmãos como cantores, para entoar em cânticos festivos, acompanhados de instrumentos musicais, arpas, cítaras e símbolos. Tendo, pois, introduzido a Arca de Deus, e a colocado no meio da tenda que Davi tinha armado, ofereceram, na presença de Deus, holocaustos e sacrifícios pacíficos. Depois de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, Deus abençoou o povo em nome do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Um herdeiro que é fruto do Teu ventre, Colocarei sobre o trono em Teu lugar. Um herdeiro que é fruto do Teu ventre, Colocarei sobre o trono em Teu lugar. O Senhor fez a Davi um juramento, Uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do Teu ventre, Colocarei sobre o trono em Teu lugar. Um herdeiro que é fruto do Teu ventre, Colocarei sobre o trono em Teu lugar. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse Sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui. Este é o lugar que eu preferi. Um herdeiro que é fruto do Teu ventre, Colocarei sobre o trono em Teu lugar. De Davi farei brotar um forte herdeiro, Acenderei ao meu ungido uma lâmpada, Colocarei, Cobrirei de confusão Seus inimigos, Mas sobre ele brilhará minha coroa. Um herdeiro que é fruto do Teu ventre, Colocarei sobre o trono em Teu lugar. Aleluia, 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 Ó Virgem Mãe de Deus, Aquele que o universo jamais pôde conter, Se encarnou em Vosso seio o Verbo feito o Homem. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos aí acolhendo a palavra de Deus, que é a luz que nos ilumina, que nos mostra o caminho por onde nós devemos seguir. Iniciamos a novena da Padroeira, e esse ano é refletido sobre o ano vocacional, temos a nossa novena, pedindo, seguindo esse tema do ano vocacional. Maria, ensina-nos que vocação é graça e missão. Vocação, chamado de Deus. Para quê? Para fazermos alguma coisa. Ninguém chama alguém só por chamar, né? Quando a gente chama alguém, é para fazer, ou nos ajudar a fazer, né? E assim também, Maria nos ensina, que, ao receber, o anúncio do anjo, dizendo que ela foi escolhida, chamada por Deus, para ser a mãe do Salvador, ela então se entregou inteiramente, como a serva do Senhor. Eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Qual é a função do servo? O nome já diz, servir, e Maria se coloca então, a serviço, não só, a serviço de Isabel, a serviço de cada um de nós, mas a serviço, da salvação. Servir o Senhor, com todo o seu ser. E quando ela recebe a notícia, que Isabel, sua parente, está grávida, é o sexto mês, ela que era de idade, que era estéreo, né? Ela logo percebe, ela precisa, de ajuda, e ela sai, apressadamente, para ir ao encontro, de quem necessita, ela vai ao encontro, ela não fica esperando, que alguém venha pedir, ajuda, ela vai ao encontro, quando nós, viemos ao santuário, muitas vezes, muitas vezes, nós viemos agradecer, mas também pedir, mas quando nós viemos, que para pedir, Maria já foi ao nosso encontro, e por isso, a gente se, apresenta, diante da sua imagenzinha, mas sabemos, que é diante da, que ela que, recebeu a palavra do Senhor, se colocou a serviço, ela acolhe, as nossas súplicas, acolhe, as nossas necessidades, e apresenta, ao seu filho Jesus, como nas bodas de Caná, filho, eles não tem mais vinho, mas minha hora, ainda não chegou, eu não sou o noivo, eu não sou o dono, da festa, e ela diz, fazei tudo, que ele vos disser, e ela continua, dizendo para cada um, de nós hoje, quando nos apresentamos, diante da sua imagenzinha, suplicando, agradecendo, ela continua, dizendo, fazei, o que meu filho, vos disser, e se nós fizermos, o que Jesus nos diz, nós vamos ser, muito felizes, mas o que Jesus nos diz, amem, simplesmente, amem, como eu, os tenho amado, como eu vos amo, não é amar do nosso jeito, que seleciona as pessoas, com quem eu me dou o bem, mas amar do jeito, de Jesus, o amor que perdoa, o amor que acolhe, o amor que inclui, então é preciso, que nós, também, possamos, agora, ao longo dessa novena, que nós estamos aqui participando, e vamos acompanhar também, pelos meios de comunicação, nós possamos assim, pensar, a nossa vocação, o nosso chamado, que Deus fez por nós, o primeiro chamado, foi a vida, nossos pais, nos geraram, nós nascemos, fomos apresentados ao Senhor, no nosso batismo, consagrados a Ele, para que? Para sermos discípulos de Jesus, enviados para a missão, missão, que continua cada dia, cada um no seu lugar, cada um, no seu modo de ser e de viver, testemunhando, esse amor, e essa entrega, na missão, para a qual o Senhor, te escolheu, como escolheu Maria, como escolheu Isabel, como escolheu Zacarias, e nós vemos aí, no Evangelho, essa visita, que Nossa Senhora, faz a Isabel, não é? Quando ela chegou, na casa de Isabel, ninguém sabia, que Nossa Senhora, tinha recebido, do anjo, aquele anúncio, nem José, ainda não sabia, só Maria, e quando ela chega, quer dizer, como ela vai, ela já leva, Jesus, no teu ventre, quando ela, cumprimenta Isabel, diz o Evangelho, a criança, pulou, no seu ventre, e Isabel, ficou, repleta, do Espírito Santo, e através, da exclamação, de Isabel, João Batista, nos aponta, o Messias Salvador, quando o anjo, anunciou, aos Zacarias, que Isabel, ia ter um filho, e ele, ficou pensando, como né, e o anjo, disse para ele, ele será grande, diante do Senhor, não beberá vinho, nem beberá fermentada, mas desde o ventre materno, vai estar cheio, do Espírito Santo, para poder, desenvolver, a missão, que ele recebeu, ao ser também, enviado por Deus, de preparar, os caminhos, do Senhor, e ele, sempre nos aponta, então, para Jesus, como nos apontou, pela exclamação, de Isabel, mais tarde, ele vai também, apontar Jesus, para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, do mundo, e nós somos chamados, a seguir, esse Cordeiro, que João, apresentou, para nós, para podermos, então, levar, adiante, a missão, que nós recebemos, e de por todo o mundo, e fazei todos os povos discípulos meus, ensinando-os a observar, tudo quanto eu vos ordenei, e Jesus nos ordena, simplesmente, amar, 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 como ele, ama, nós podemos, colocar, uma porção, de obstáculos, para não, querer assumir, a nossa missão, mas nós temos, que deixar, que a palavra de Deus, seja a luz, a nos iluminar, a nos encorajar, porque o Senhor, já nos diz, vocês vão encontrar, dificuldades, pelo caminho, muitas, mas coragem, eu venci o mundo, e vou estar com vocês, todos os dias, até o fim, e podemos ter essa certeza, o Senhor, caminha, conosco, o Senhor, está sempre ao nosso lado, acolhendo, a cada um de nós, na medida, nós, temos a coragem, de abrir o nosso coração, para ouvir, o que ele nos diz, e, executar, o que ele nos pede, nessa caminhada, nós não vamos sozinhos, aquela que encarnou a palavra, e trouxe a palavra encarnada, para nós, ela caminha conosco, cada dia, às vezes, nós podemos pensar, estar aqui, ela não ouviu, a minha oração, ela não atendeu, o meu pedido, eu pedi para o Senhor, ele não me atendeu, eu fiz promessa, eu cumpri minha promessa, Deus não realizou, o meu pedido, não podemos esquecer, que, quando Jesus, nos ensina a rezar, ele nos ensina a pedir, que seja feita, a vontade de Deus, o Maria nos ensina, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo, a vossa palavra, mas, às vezes, nós, queremos que Deus, realiza a nossa vontade, nós temos pressa, nós não temos, paciência, de, esperar o tempo de Deus, na nossa vida, mas, com Maria, nós vamos aprendendo, a perceber, que, cada coisa acontece, no seu momento, no momento de Deus, e assim, nós vamos caminhando, cada dia, na nossa vocação, no nosso chamado, até realizarmos, plenamente, aquilo que o Senhor, pede de cada um de nós, que ela nos ajude, então, a acolher, que ela nos ajude, nessa caminhada, da novena, deste ano, vocacional, a descobrirmos, que, cada um de nós, temos, a nossa vocação, que precisamos, responder, como Maria, eis aqui Senhor, que queres, que eu faça, que ela nos ilumine, que ela nos ajude, que ela nos fortaleça, nessa caminhada, louvado, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, vamos ficar de pé, e vamos, apresentar, ao Pai, as nossas preces, ao Pai Santo, que chamastes Maria, para ser mãe do Salvador, ganha nossa vida, no caminho de Jesus, e ouvi agora, as nossas humildes súplicas, nossa resposta, será, por Maria, mãe de Jesus, ouvi-nos Senhor, por Maria, mãe de Jesus, ouvi-nos Senhor, guardai Senhor, os ministros, da vossa igreja, e todos os cristãos, que se comprometem, com a verdade, de vosso reino, para que sejam, sinais transparentes, do vosso amor, e da vossa misericórdia, nós vos rogamos, por Maria, mãe de Jesus, ouvi-nos Senhor, fazeis Senhor, que se prolongue, nos jovens, nas crianças, nas famílias, e em cada comunidade, a obra de amor, que iniciastes, em Maria, a Virgem Imaculada, nós vos rogamos, por Maria, mãe de Jesus, ouvi-nos Senhor, fazeis Senhor, que nestes dias, da novena, em louvor, Padroeira, Padroeira do Brasil, estejamos mais atentos, a mensagens, de paz, e amor, e obediência, ao que Cristo, nos fala, nós vos rogamos, por Maria, mãe de Jesus, ouvi-nos Senhor, para que, este tempo, de novena, e festa, de Nossa Senhora Aparecida, desperte em nós, maior interesse, pela palavra de Deus, e venha ser, uma ocasião, de graça, para promover, e intensificar, a oração, o anúncio, do Evangelho, despertando, em todos nós, o entusiasmo, missionário, rezemos, por Maria, mãe de Jesus, ouvi-nos Senhor, ó Pai, assim como Jesus, atendeu, ao pedido de sua mãe, nas bodas de Caná, atendei nossas súplicas, e inundai a nossa vida, com a vossa alegria, e misericórdia, por Cristo, nosso Senhor, amém, hora do nosso ofertório, ofertar, é reconhecer, e agradecer, os inúmeros, dons, conferidos por Deus, a cada um de nós, muito obrigado a você, que juntamente, com a oferta do pão e do vinho, Frutos da Terra e do Trabalho Humano, colabora com as obras, de construção e manutenção, deste santuário, muito obrigado, pela sua generosidade, você ajuda, na obra de evangelização, deste santuário, junto com o pão e o vinho, ofertemos nossa vida. de graça, de graça, de graça, de graça, os dons, nós recebemos, e em honra de Maria, a vós apresentamos, e em honra de Maria, a vós apresentamos, bendito Senhor Deus, do universo Criador, pelos frutos desta terra, bendigamos ao Senhor, de graça, Senhor, os dons, nós recebemos, e em honra de Maria, a vós apresentamos, e em honra de Maria, a vós apresentamos, oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, seja aceito, por Deus Pai, Todo-Poderoso, receba o Senhor, por tuas mãos, este sacrifício, para a glória, do seu nome, para o nosso bem, e de toda a Santa Igreja, ao celebrarmos, com alegria, a memória, da mãe, de vosso filho, nós vos apresentamos, Senhor, este sacrifício, e ação de graças, concedemos, por essa admirável, permuta de dons, aumente em nós, os frutos, da redenção eterna, por Cristo, nosso Senhor, Amém, o Senhor, esteja convosco, Ele está, no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração, está em Deus, demos graças, ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever, e nossa salvação, na verdade, ó Deus, eterno e Todo-Poderoso, é nosso dever, dar-vos graças, e nossa salvação, dar-vos glória, em todo o tempo, e lugar, vós fizeste maravilhas, na mãe do vosso filho, e por ela, não cessais, de realizar em nós, a salvação, porque Maria, por designo admirável, de vossa providência, exerce a sua função, materna na igreja, e é fiel dispenseira, de vossas graças, por suas palavras, nos aconselhais, por seu exemplo, nos atraís, ao seguimento de Cristo, por suas preces, nos perdoais, por isso, nós vos damos graças, e com a multidão dos anjos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz, santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra, proclamam a vossa glória, osana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor, osana nas alturas, osana nas alturas. na verdade, ó Pai, ó Pai, vós sois santo, e fonte de lua da santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas, o vosso Espírito, a fim de que se tornem, para nós, o corpo e o sangue, de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, santificai, nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, e por todos, para a remissão dos pecados, fazer isto, em memória de mim. eis o mistério da nossa fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai, o pão da vida, e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos, de estar aqui na vossa presença, e vos servir. recebei ao Senhor a nossa oferta, e nós o suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo, fazei de nós um só corpo e um só Espírito. lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Arcebispo Orlando, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. E nesta unidade do Espírito Santo, com fé, com amor e confiança, mais uma vez, queremos rezar, como o Senhor Jesus nos ensina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vossa sangue que vamos receber Não se torne em causa de juiz e condenação Mas por vossa bondade Seja um sustento e remédio para a nossa vida Nós somos felizes, irmãos e irmãs Porque mais uma vez Convidados a participarmos desta ceia Onde o próprio Jesus se faz o nosso alimento Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o nosso pecado Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna Amém Quando teu filho contigo vier Pra festa da vida fazer Ensina-nos, Maria A fazer o que ele disser Tudo é possível Nas tuas mãos, meu Senhor A Eucaristia É teu milagre de amor Quando o vinho do amor nos faltar E a gente ao irmão se fechar Ensina-nos, Maria A fazer o que ele disser Tudo é possível Nas tuas mãos, meu Senhor A Eucaristia É teu milagre de amor Tudo é possível Nas tuas mãos, meu Senhor A Eucaristia É teu milagre de amor Quando é difícil ser bom e ter fé Na força e poder que Deus é Ensina-nos, Maria A fazer o que ele disser Tudo é possível Nas tuas mãos, meu Senhor A Eucaristia É teu milagre de amor Tudo é possível Nas tuas mãos, meu Senhor A Eucaristia É teu milagre de amor Graças e louvores se dêem a cada momento Graças e louvores se dêem a cada momento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Jesus, manso e humilde de coração Todas as gerações me chamarão bem-aventurada Porque Deus olhou para a humildade da sua serva Oremos Senhor que nos alimentais com este sacramento celeste Ao celebrarmos a memória da bem-aventurada Virgem Maria Concedem-nos a graça De tomar parte do manquete no reino dos céus Por Cristo nosso Senhor Amém Nós queremos agora renovar Nossa consagração A Nossa Senhora Aparecida Com o Padre Antônio Renovemos a nossa consagração a ela O Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, oh Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, oh Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a benção, oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Por intercessão de São José Patrono da Igreja Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Saudemos Nossa Senhora com as nossas palmas Viva Senhora Aparecida Viva Jesus Cristo E uma salva de palmas para Jesus Queremos também agora pedir a benção de Deus Para os nossos objetos de devoção Você que tem seu objeto de devoção Que quer levar abençoado para a sua casa Pode segurar seu objeto Pode aproximar mais um pouco aqui Depois para a expressão também A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Oremos Ó Deus nosso Pai Que sois o Criador de todas as coisas Que pela encarnação do vosso Filho Reconstituísse a dignidade de todas as criaturas Dignar e-vos Abençoar essa lembrança Que levamos de Aparecida Como recordação de Nossa Romaria Abençoar as Bíblias Os textos, as imagens As medalhas A água As velas E todos os objetos que trouxemos aqui Para serem abençoados Fotos, roupas, remédios Nossos documentos pessoais Chaves de nossas casas De nossos veículos Enfim Tudo aquilo que queremos Consagrar ao Senhor Para que se torne para nós Só da vossa bênção Só da vossa graça Para todos aqueles que os usarem com fé E em espírito de oração Por Cristo nosso Senhor Amém Após a expersão Vamos em paz E o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Maria Ensina-nos que vocação É graça e missão Ensina-nos que vocação É graça e missão Maria